É do Guido Reda, né? O céu deve estar... Tá bonito lá o céu, né, Sérgio? Pimenta, Jairinho, Janiles, né? É Reda. Da multidão dos que creram Era só um no coração Que há uma somente, uma semente Somente uma esperança Mundo dentro da gente Nosso é o pão cada dia Nosso é o vinho, santa folia O que se parte, reparte A própria vida Vem com verdadeira Sempre grande poder Puras milagres de Deus Sempre proclamação Cristo, Senhor, ressurgir É do Guido Reda, né? É do Guido Reda, né? É do Guido Reda É do Guido Reda, né? 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 É do Guido Reda É do Guido Reda, né?